Vamos falar agora de duas operações da Polícia Rodoviária Federal na BR-381, a Fernão Dias, que resultaram em grandes quantidades de drogas apreendidas. A primeira ocorreu em Oliveira, no centro-oeste de Minas. Um homem de 28 anos foi preso e cerca de 19 quilos de maconha foram apreendidos. O suspeito estava em um ônibus que saiu de São Paulo para Garanhuns, no Pernambuco. A droga estava dentro de uma mala no compartimento de carga do veículo e foi encontrada com o auxílio de cães farejadores. Ele revelou que comprou a droga no bairro do Brás, em São Paulo, por R$ 11 mil. A segunda apreensão de drogas aconteceu um pouco mais à frente, na cidade de Perdões, também na rodovia Fernão Dias. Cerca de 19, cerca de 20 quilos de maconha foram apreendidos após a abordagem a um ônibus que seguia de Campinas para Belo Horizonte. A droga foi encontrada dentro de uma mala com o auxílio de um dos cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal. A dona da droga era uma mulher de 28 anos e o destino era a cidade de Patinga, Minas Gerais. A passageira foi presa em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada junto com a droga para a delegacia de Lavras.